Boa noite, espero que vocês estejam me escutando bem, boa noite a todas e todos. Meu nome é Cláudio Araújo, sou professor de Ciência Política, aqui do Departamento de Ciências Sociais da UF Campus e vou hoje ser o mediador da palestra intitulada Saúde como Política de Bem-Estar Social, que está na programação da nossa Semana de Ciências Sociais, da 11ª Semana de Ciências Sociais. Queria agradecer, aproveitar para agradecer a presença de todas e todos na semana, nas atividades da semana, que estão sendo muito legais e estão acontecendo desde segunda-feira, desde ontem, tivemos já dois GTs na segunda-feira, mais dois hoje, conferência de abertura sobre o legado de Paulo Freire e hoje a gente está com essa palestra aqui, e seguimos até sexta-feira. Então, dar as boas-vindas ao público que está nos acompanhando pelo canal aqui do YouTube, do curso de Ciências Sociais, tá? E que também, né, dar as boas-vindas ao que nos assistirão futuramente, lembrando que essas palestras, mesas redondas, conferências, vão ficar aqui registradas no canal, né, e vão integrar, como eu falei ontem também, a memória audiovisual do curso, né, que é uma memória audiovisual recente, né, mas já temos bastante coisa nesse sentido. Bastante material, né. Queria agradecer também a, mais uma vez, né, a comissão que está trabalhando na organização da 11ª Semana de Ciências Sociais, agradeço muitíssimo pelo trabalho coletivo realizado pela comissão, tá? E reforçando uma questão que eu tenho repetido, ontem na conferência de abertura eu falei isso, nos GTs têm falado isso, nesses tempos pandêmicos, né, de isolamento social necessário, todo tipo de trabalho que nos traz, nos leva a uma sensação de pertencimento coletivo, né, fortalece nossos afetos e nos dá mais força para seguir em frente. Gostaria de agradecer aqui também, especialmente, a presença da monitora, nesse momento, Júlia, tá? Mas a Annelise também, que estava como monitora desse evento, que estava aqui conosco nos ajudando e na organização. Seja bem-vinda, Júlia e Annelise, se puder voltar, tá? Queria estender os agradecimentos a todo o conjunto de monitoras e monitores que estão aqui com a gente na comissão da organização da 11ª Semana. E, bom, dito isso, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer imensamente o aceite do convite e a presença da palestrante desse evento de hoje, a pesquisadora Paula Bortolom, tá? Muito obrigado, Paula, por estar aqui compartilhando esse espaço com a gente. A Paula é uma profissional da área da saúde pública, trabalha atualmente, depois você me corrija se eu estiver errado, Paula, trabalha atualmente na Secretaria Municipal de Saúde, já trabalhou na Secretaria Estadual, ou ao contrário, depois você me corrija. Mas é uma profissional da saúde pública que, aliás, hoje, a gente estava conversando aqui, agora, antes de atrar o Viu, vale muito destacar, estava trabalhando na campanha de vacinação, né? Agradeço a você e a ciência por esse trabalho, né? Que, mesmo com muito atraso, um atraso gigante, né? É ótimo, é bom, obviamente, poder ver a campanha de vacinação avançando. Então, apesar de vocês, e aí eu me refiro, obviamente, a esses genocidas que estão no governo, né? Que, não que por eles a campanha de vacinação não teria nem começado, né? A gente estaria tomando cloroquina até hoje, distribuindo cloroquina até hoje, né? Enfim. Então, que bom ver a campanha de vacinação avançando. A Paula é mestre em saúde pública pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, uma das responsáveis, né, fundamentais aí pela campanha de vacinação. Doutora em comunicação e informação de saúde também pela Fiocruz. E professora convidada, já foi professora convidada, né? Do curso de especialização em formação científica e tecnológica em saúde também pela Fiocruz, né? Quero aproveitar para ressaltar a enorme importância histórica dessa tradicional instituição brasileira, a Fiocruz, que sempre lutou pela saúde pública e de qualidade para todo mundo, né? E que nesse momento pandêmico, né, mais do que nunca, tem mostrado para o Brasil e para o mundo o significado do seu lema, que fica explícito, né? Eu estava falando isso ontem com a Paula, fica explícito logo quando você entra no site da Fiocruz, uma instituição a serviço da vida. Eu acho linda essa expressão, porque ser um ator social que se coloca como um servidor da vida nesse momento, é, sem dúvida, um fortíssimo ato de resistência, né? E eu digo isso, obviamente, porque se colocar a serviço da vida nesse momento, significa resistir justamente contra esse negacionismo e a necropolítica exercida por esse governo e por essas elites políticas e econômicas, que há praticamente um ano e meio, vêm sendo responsáveis por um genocídio, né? E cometendo uma série de crimes, acho que é bom reforçar isso, né? De crimes contra a saúde pública no país. Por fim, eu queria lembrar também, ainda na apresentação da Paula, né? Que a Paula integra um grupo de mídia independente, um coletivo, né, de mídia independente, formado por pesquisadores, professores, ativistas políticos, e militantes de diversas áreas. Esse grupo se chama Linhas de Fuga, talvez esteja passando no banner aí o link de acesso ao grupo, Linhas de Fuga. O grupo está presente em várias redes sociais, tá? Se puder colocar, posso colocar no chat também aqui do nosso canal o acesso a outras redes, como Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, tá? Inclusive, o canal de YouTube do curso de Ciências Sociais e o nosso Instagram, meu curso de Ciências Sociais, seguem o Linhas de Fuga. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, integrantes do Linhas de Fuga, que estão nos assistindo também nesse momento. Espero que a gente possa estabelecer muitas parcerias entre a UF Campos e o Linhas de Fuga daqui pra frente. E pelo que eu acompanho, Paula, você pode falar melhor sobre isso, decapulco, o Linhas de Fuga é um grupo que tem uma identidade interdisciplinar muito forte, né? Eu acho bom, mais do que interdisciplinar, né? Acho que eu usei a palavra até errada, uma identidade transdisciplinar muito forte. Eu acho muito bom tocar nesse ponto, porque a própria formação profissional da Paula, é bastante transdisciplinar, né? Depois, se a Paula quiser, ela pode falar mais, obviamente, sobre o guia de fuga e sobre essa transdisciplinaridade, tanto do grupo quanto da sua própria formação profissional. Até porque, só pra terminar, eu acho que o próprio tema dessa palestra, a saúde como política de bem-estar social, traz, evidentemente, essa relação transdisciplinar entre as áreas das ciências da saúde e das ciências sociais, né? Aliás, áreas que nunca deveriam estar desconectadas em qualquer tipo de projeto educacional que se pense em construir. Então, eu queria, nesse momento, então, finalmente, passar a palavra pra Paula, que vai apresentar a palestra de hoje, né? Como repetindo mais uma vez, saúde como política de bem-estar social. E, após a palestra, tá? A gente abre espaço pra que o público possa interagir com a palestrante, com perguntas e comentários através do chat. Fica à vontade, Paula. A palavra é toda sua. Eu agradeço, Claudio. Eu agradeço o convite, né? De estar aqui, podendo trazer um pouco dessa reflexão, que eu acho que é o que eu pretendo trazer hoje, né? Uma reflexão sobre o campo da saúde e sobre alguns paradigmas e algumas mudanças, talvez, de olhar sobre esse campo tão importante em nossas vidas. E agradeço o convite, né? Era uma conversa que a gente já pretendia estabelecer e agora a gente está tendo a oportunidade, talvez o remoto, embora distancie o calor humano, ele traz essa possibilidade, né? De algumas coisas que, às vezes, no dia a dia, a gente não consegue realizar. A gente acaba tendo um pouco mais de oportunidade. Então, eu agradeço muito o convite. Pra mim, é muito significativo e eu fico muito feliz de poder ocupar esse espaço pra trazer um pouco desse conhecimento, né? E da prática também na área da saúde. Agradeço a todos que vão estar aqui com a gente, né? E que também, como você falou, ou no futuro vão assistir também, vão poder contribuir de alguma forma, né? Com isso, né? Com essa linha de raciocínio que a gente vai desenvolver agora. E é sempre muito gratificante, acho que também, esse diálogo, né? Com... Da universidade e com outras instituições, né? Eu não estou aqui representando uma instituição, embora trabalhe dentro do SUS, né? na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Mas é sempre muito importante, né? A gente, mais do que nunca, está vendo aí a importância desse diálogo da ciência com esses outros setores da vida. Então, acho que é muito simbólico também estar presente aqui nesse momento, nesse sentido. E também pelo coletivo que eu ocupo, né? O Linhas de Fuga, que é um coletivo, como você falou, bastante heterogêneo, com diversas áreas sendo sempre colocadas ali, né? Campos de conhecimento diferentes, com atores envolvidos ali, diversos atores envolvidos. Cada um com uma linha de pensamento, com uma perspectiva, mas todos sempre muito em prol, acho que do bem comum, né? De uma linha de pensamento democrática. Então, para a gente também, como representante do Linhas de Fuga, também é muito legal estar nesse espaço, né? Essa interlocução também com a sociedade civil, também acho que é um papel da universidade, né? Então, para a gente também é muito gratificante ocupar esse espaço e promover esse diálogo. Sobre a minha apresentação, acho que você esgotou a minha apresentação muito bem. Você já me apresentou muito bem. Realmente, eu fui da Secretaria de Estado de Saúde e agora eu estou só isso, né? Que você pediu para eu explicar. E agora eu estou no município do Rio. E é isso, né? Há muitos anos me dedicando aí na política pública de saúde e também na gestão de saúde, né? Dois pontos cruciais que a gente tem que vieram à tona, né? Nas falas da população, nas conversas, desde que surgiu a pandemia, que para a gente da saúde, né? Quem não viveu outra pandemia, né? Também é uma novidade em termos práticos. A gente só via isso nos livros, né? De epidemiologia. Então, agora a gente vive vencendo isso. Então, é isso. A tentativa hoje, para quem está nos escutando, é a gente pensar sobre essa importância, então, do campo da saúde, tentando traçar uma outra compreensão sobre o que seja saúde, né? Esse nosso... Essa dicotomia entre saúde e doença, né? A gente entender isso e tentar mostrar uma linha de pensamento que eu me baseio muito na filosofia para explicar esse raciocínio, tá? Então, essa é a proposta de hoje. Então, eu vou tentar compartilhar, tá? A tela para a gente começar aqui. Vocês estão vendo? Você está vendo, Cláudio? Deixa eu reativar meu... Estou vendo perfeitamente. Tá. Só que eu acho que vou ter que fazer de novo, porque, na verdade, ele... Ah, não. Tudo bem. Bom, então, como eu... Então, está bom, né? Está vendo direitinho. Está tudo ok, né? Tudo certo. Então, vamos lá. Se eu me estender muito, pode me sinalizar, por favor, porque eu falo bastante. Fica totalmente à vontade, Paulo. Tá bom. E se aparecerem perguntas também no momento da fala, no chat, alguma coisa que seja interessante a gente trazer aqui, fica à vontade também para colocar no momento da fala mesmo, para a gente fazer o mais interativo possível, tá? Claro, claro. Estou de olho no chat aqui e aí também a Júlia, se puder, quiser colocar alguma questão, alguma pergunta no banner aqui, fica à vontade também. Ela já está ciente disso. Tá, Júlia. Fica à vontade. Então, para a gente começar, eu quero trazer uma foto que eu gosto muito e acho muito bonita, muito sensível. E já vou começar pedindo para vocês interagirem no chat. Se vocês pudessem definir essa foto em uma palavra, o que essa foto transmite para vocês que estão aí nos assistindo. Quem não tiver com acesso ao chat pode pensar, né? Não precisa escrever necessariamente, mas grava o que isso coloca. A Júlia colocou afeto. Quem dá mais? Afeto, afeto. O que mais que vocês percebem? Atenção. Atenção. Carinho, né? Gratidão. Aconchego. Amor. Saudade. Amor profundo. Ótimo. Amor. Carinho. Carinho. Felicidade. Encontro. Alegria. Uma série de palavras que trazem, né? Que a gente fala sorrindo, né? Eu, pelo menos, vou lendo as palavras e elas só, de alguma forma, me trazem uma tranquilidade. Essa foto, gente, obrigada para quem já escreveu no chat. Quem quiser continuar escrevendo também pode continuar. Essa foto é uma foto do do Araquem Alcântara, né? Eu não sei se vocês conhecem o fotógrafo Araquem Alcântara. Ele participou de uma expedição junto ao programa Mais Médicos, na época que os médicos cubanos estavam no Brasil. E ele fez um livro, né? Sobre o programa Mais Médicos. E as fotos são todas nesse sentido, né? Mostrando o dia a dia de atuação dos médicos nas comunidades que eles tiveram presente. E aí, o que aconteceu na explicação do livro, né? Tinha, na verdade, eu vi isso numa exposição de um congresso que eu participei. Mas, enfim, estava tentando lembrar o nome do congresso, que para mim é o melhor congresso de saúde. Rede Vida? Alguma coisa assim. Se eu lembrar, eu falo para vocês. mas é um congresso que eu acho um dos mais ricos no sentido de que ele traz essas experiências. E essa figura, essa imagem tão emblemática, ela mostra que quando o médico chegou na comunidade, que é no sertão da Paraíba, tinha essa senhora que era a liderança local. E ele, ele não conseguia, de fato, ganhar a comunidade como um cuidador da comunidade até o momento em que ele estabeleceu um laço afetivo com essa senhora, uma amizade. E a partir desse momento, ele foi reconhecido pelos demais membros da comunidade como alguém que não estava vindo invadir o espaço da comunidade, mas como alguém que estava vindo integrar aquele espaço, de fato, com, claro, no papel dele de médico, cuidando da saúde dessas pessoas que moram nessa comunidade do sertão da Paraíba. É muito simbólico porque ele mostra esse abraço que transmite amor, carinho, alegria e todas essas outras definições que vocês colocaram, ele mostra como a saúde vai muito, mas muito, muito, muito além do que tratar doenças. E acho que se a gente resgatar bons atendimentos que a gente já recebeu na área da saúde, a gente também vai se sentir abraçado em relação a isso. Só que o que a gente tem como um grande ponto de conhecimento da saúde está baseado num modelo biomédico que é um modelo cartesiano, que enxerga o corpo como uma máquina, uma máquina dividida em fígado, em rim, em cérebro, em saúde mental, saúde do corpo, e esses aspectos psicológicos, sociais e até ambientais, eles acabam, na concepção dessa saúde, desse modelo biomédico, ele é descartado, ele é descartado como se o que importasse fosse apenas o biológico. E nessa passagem dessa reflexão, aliás, nessa compreensão da saúde como um aspecto totalmente biomédico, a atenção, ela sai da pessoa, né, para a doença. então você não está mais cuidando da fulana, do ciclano, você está cuidando da doença, né, mas por que aquela pessoa desenvolveu aquela condição de saúde, né, o que tem para além da doença que pode ser considerado também como um aspecto de saúde e que vai estar implicado, né, nessa compreensão de saúde e não de doença. quando a gente pensa, então, nesse modelo biomédico, a gente começa a entender que o fenômeno da cura, ele precisa considerar esses outros aspectos que vão além do corpo biológico, desse corpo do indivíduo enquanto uma extensão, enquanto um corpo vívido, né, que está aqui, material, para pensar em outras, em outros, elementos que constituem a vida e que precisam estar presentes também para a gente começar a entender o que é saúde, não o que é doença. E aí tem a definição, né, da Organização Mundial de Saúde, acho que muitos devem conhecer, né, que é a definição clássica de que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades, diferentes, né, então a gente fala mais comumente não apenas a ausência de doença, né, de alguma forma a OMS tenta contemplar, né, nesse seu conceito de saúde que a gente precisa ir além da enfermidade, mas ainda assim eu considero esse conceito muito centrado na doença, né, ele ainda se concentra numa compreensão desse corpo enquanto um corpo que faz parte, a gente chama de corpo extensão, né, um corpo físico que vai estar implicado num ambiente social e mental que vai, claro, vai estar aí ditando, né, o bem-estar físico para mais ou para menos, né, se a pessoa tem mais bem-estar ou menos bem-estar físico, mental e social. quando a gente da saúde, né, os sanitaristas antes ainda da Constituição brasileira se formalizar, a gente tem um histórico, né, de compreensão da saúde que ele que ele tenta resgatar também essa visão mais ampla do ser humano para tentar explicar como que a gente iria tentar trabalhar, né, o direito da saúde como um direito constitucional. E aí a gente, no movimento sanitarista, é importante a gente colocar que ele é um movimento que ele é um movimento, foi um movimento democrático, né, porque ele nasceu na luta contra a ditadura dentro das universidades, né, com muitos professores que foram meus professores, talvez sejam professores ainda, pesquisadores que ainda integram universidades brasileiras, centros de pesquisa, estavam nessa luta pela saúde como um dever do Estado, um direito do cidadão, né. E aí ele, esse movimento social que se formou, ele culminou, né, no evento que é um marco dentro da saúde, que é a oitava Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986, reuniu muitos representantes, né, mais de 5 mil representantes de muitos segmentos da sociedade civil para discutir esse modelo de saúde para o Brasil, porque até então a gente tinha uma saúde que ela, ela não era universal, ou seja, não era todo mundo que tinha acesso, basicamente eram trabalhadores de carteira assinada, né, e claro, sempre aqueles que têm um pouco mais de oportunidade na vida que poderiam integrar, né, as pessoas, né, que se beneficiavam desse sistema de saúde. O SUS, ele realmente só foi colocado em prática como, eu gosto de falar que ele é uma conquista, né, democrática, realmente, depois da Constituição. E também é importante destacar que nesse momento de luta contra a ditadura, existiam vários movimentos, né, que, pelo interior do país, né, como, e a saúde, né, estava presente também em modelos de educação no interior com muito, com, com, não está vindo uma palavra melhor, né, com ajuda, não, com colaboração, né, de parte da Igreja Católica, então, nesse sentido, como estava dentro da Igreja, a ditadura não entrava, né, então você conseguia fazer uma discussão de educação mesmo em saúde, né, então, assim, nessa época, é como se a gente tivesse blindado ali dentro para conseguir falar de saúde, né, e colocar a saúde, então, se constituir, então, e levar isso como uma pauta para a nossa para a nossa para a nossa Constituição, tá, e dentro de uma das questões que se colocaram é a participação social no SUS, né, ela é garantida, a participação social, ela é garantida dentro do SUS, eu não vou me alongar muito sobre isso, porque basta a gente pensar em modelos de representação e de participação social da própria democracia, porque segue mais ou menos os mesmos moldes, né, então, nós temos conselhos de saúde, nós temos com constituição, né, percentuais de constituição aí de população, de profissionais, de trabalhadores, de gestores, então, tem toda uma estrutura que segue o modelo que a gente já conhece, né, de democracia representativa, então, de quando em quando acontecem fóruns, né, conferências de saúde, e também existem os conselhos gestores das próprias unidades de saúde, então, segue esse modelo, mas essa participação social, embora ela seja prevista no SUS, ela, ela também, justamente por ela, é, seguir esse padrão de democracia representativa, ela também tem as mesmas falhas, né, da democracia representativa, que são as perguntas, né, quem de fato ela representa, né, então, é importante lembrar isso, então, o que os estudos e, né, e as conversas, né, com os pesquisadores, enfim, os estudiosos do tema apontam, é que ela representa os mesmos grupos, né, é muito pouco inclusiva nesse sentido. E aí, é, eu vou, eu vou, vai parecer um pouco quebrada a minha fala, mas vai fazer sentido, tá, gente, porque eu quero trazer aqui alguns conceitos filosóficos que vão nos ajudar a entender um pouco mais essa outra percepção, essa outra compreensão de saúde, né, que fica desgarrada ou que traz a doença, mas não é, a gênese, né, não tá, a constituição de compreensão da saúde não tá na doença, né, tá na própria saúde, então, entender o que seria essa saúde. Pra trabalhar isso, eu trago Spinoza, né, Spinoza, o filósofo Spinoza, através da ética, né, da sua grande obra ética, ele traz pra gente o que eu tô colocando aqui entre aspas, né, a teoria dos afetos, né, que é justamente uma teoria que reforça a vida nesse, nesse aqui, nesse agora, né, a gente chama de uma vida imanente, né, a vida que tá acontecendo nesse momento, ela não é transcende, nenhuma explicação está fora desse plano, tá tudo aqui, e ele coloca que a vida é exatamente como a letra que eu trouxe aqui do Vinícius de Moraes, né, a arte do encontro, mas existem muitos desencontros na vida, a gente não pode desconsiderar, né, a quantidade de desencontro, de coisas ruins que acontecem, a gente tá tendo um péssimo encontro na nossa existência aí com o vírus, então, assim, tem muito desencontro, mas a gente se encontra também, né, e a gente tá o tempo inteiro a se afetar nesses encontros. Quando o Spinoza traz essa teoria dos afetos, ele coloca que nós podemos, existem, eu trago isso num gráfico, né, com as carinhas aí, que eu acho que fica bem ilustrativo, né, ele divide, né, eu vou falar muito reduzidamente aqui, pra não me estender muito, é uma teoria complexa, e eu acho que eu vou conseguir passar o que importa, né, pra palestra aqui, mas basicamente o Spinoza nos mostra que nós somos afetados de diversas formas, e essa, a maneira como nós nos afetamos nesses encontros da vida são capazes de produzir estados mais potentes ou menos potentes, né, estados mais potentes que nos elevam, aumentam a nossa potência, nos trazendo uma situação de maior alegria, né, claro que com gradações, e isso não é nada matemático no sentido de que ou a gente tá sempre com a carinha sorrindo, feliz, sorriso com os dentinhos mostrando e coraçãozinho, não, as coisas acontecem em fluxo, simultaneamente, você pode estar feliz por uma coisa no mesmo momento e tá triste por outra, mas quando as tristes, o que fica nítido aqui é que os afetos tristes, né, que ele divide aqui como paixões alegres e paixões tristes, os afetos tristes, eles são sempre, eles nos tiram a potência, né, eles são sempre castradores nesse sentido, enquanto os afetos alegres, eles são sempre potencializadores, né, então a foto do abraço, por exemplo, ela transmite uma alegria, né, quando a gente olha a foto, então de alguma forma aquilo nos provoca um afeto, né, de alegria, tá, então é dessa maneira que Spinoza vai explicando como que a gente se alegra e se entristece e aí, não, eu quero que vocês pensem que essa alegria, essa tristeza, ela não tá num campo fora, né, numa coisa transcendental, quase mística, não, na verdade, se afetar é, se você estiver andando na praia sem chinelo e pisar num caco de vidro, você pode se afetar e ficar triste, entendeu, então pode ser bem material, assim, da mesma forma, se você estiver andando na praia e encontrar uma nota de cem reais, você pode ficar muito feliz, embora tenha sido algo que não foi você que provocou, mas aquilo pode provocar uma alegria, né, ou uma tristeza, então assim, ou isso, ou você ter uma, comer uma comida que te faz muito bem e uma comida que te degrada de alguma forma, te destrói, né, enfim, uma comida cheia de conservante, enfim, né, de sódio, gordura em excesso, aquilo vai degradando o seu corpo, a sua existência, né, ao contrário de uma alimentação saudável que vai melhorando, né, te potencializando, então, enquanto sujeito existente. E o que o Spinoza nos traz com essa teoria é uma ideia de que, embora a gente tenha afetos, que a gente chama de afetos passivos, né, que podem ser alegres ou tristes, que são as nossas paixões, ele também traz a perspectiva de afetos ativos, né, como isso acontece? Sempre lembrando que você, isso não é uma escala de gradação para evolução na vida, para dizer, nossa, agora eu cheguei num patamar aqui onde eu sou 100% alegre, conhecedor, uma pessoa culta, não, é muito pelo contrário, o que o Spinoza traz é algo muito mais, é, é, muito mais vital, né, então, assim, nós somos o tempo inteiro afetados por coisas que nos deixam passivos, né, e em algumas outras situações nos tornamos ativos, então, esse, esse, essa gradação aí, é, tá sempre em fluxo, né, não é uma coisa estanque como um degrauzinho que você vai subindo na vida e não é assim que funciona, né, é, talvez se fosse, seria até mais fácil, mas nós não somos assim, então, é, quando a gente pensa, é, nessa possibilidade, nós temos duas possibilidades, né, na vida, na verdade, nós temos, é, uma possibilidade de estarmos como, nessas interações, né, com outras, com outros objetos do mundo, com outras coisas do mundo, com outros seres humanos, nós podemos ter uma situação de passividade, né, o sujeito passivo é aquele sujeito que recebe, né, as coisas, as afecções, né, as afecções chegam a ele e ele se afeta, ora, de modo, é, que vai pro lado da paixão triste, como o exemplo que eu dei, né, do caco de vidro ou do, da comida não saudável, e ora, pra um lado de uma paixão alegre, né, então, assim, você talvez não é provocador de uma alegria, mas você se alegra, né, por exemplo, vou dar um exemplo bem atual, sentar e assistir as Olimpíadas é super legal, né, assim, ver a gente ganhando ouro num esporte que a gente gosta, provoca uma sensação de alegria, né, mas, não necessariamente, nós, não fomos nós que conquistamos o ouro, você está como sujeito passivo diante dessa situação, e o que o Spinoza nos coloca, é que, embora nessa situação ainda apaixonada, a alegria, ela é capaz de nos fazer, é como se fosse um estalar de dedos, assim, ela chama atenção que nós podemos entender o que existe de comum com outros, com outros corpos, né, sejam humanos ou outros, outros encontros que a gente tenha na vida, né, a partir de uma teoria que ele descreve muito bem, né, na ética, no seu livro ética, ele nos mostra como a gente pode racionalizar sobre as afecções que a gente sofre, mas compreender o que há de comum ali, o que tem de comum naquilo, e, quando a gente percebe isso, a gente desfaz uma ideia confusa, né, uma ideia que a gente não tinha muita certeza do porquê aquilo me entristece ou me alegra, porque não é você o provocador daquilo, para passar para uma compreensão de uma ideia que ele chama de ideia adequada. Quando a gente tem ideias adequadas, nós nos tornamos sujeitos ativos, né, então a gente é capaz de agir, de criar, né, de impulsionar novos caminhos, né, quando, e isso é muito potente, muito potente, isso aumenta muito a nossa potência e nos traz a possibilidade de criar estratégias, caminhos, né, outras percepções, linhas de pensamento, ciência, arte, enfim, né, revolta no sentido positivo da palavra revolta, né, e por isso o Spinoza coloca que o conhecimento é o mais potente dos afetos, então, conhecer, aquela ideia que a gente tem às vezes de dizer, né, que o afeto, que, ah, nossa, eu queria não não saber de tanta coisa porque tô, né, isso me faz muito mal, é claro que com a enxurrada de informações que a gente tem hoje em dia, que tem uma dificuldade da gente, inclusive, filtrar essas informações, esse é um exercício, né, o exercício bem Spinozano, filtrar aquilo que te afeta bem e daquilo que te afeta mal e conseguir fazer esse exercício pra você direcionar a sua força pra aquilo que te potencializa, né, te fortalece, não pro que te degrada. Mas conhecer mesmo as nossas tristezas e os nossos dilemas e os nossos ódios e as nossas raivas é muito importante porque só assim você consegue trabalhar um afeto mais potente do que a tristeza. E o que que isso, então, tem a ver, né, com o que a gente tá pensando aqui enquanto saúde nessa, enfim, nessa conversa toda que a gente tá tendo, né. Como eu falei, né, nós temos que pensar a saúde de um ponto de vista da vida, né, como o Cláudio falou o lema tão bonito da Fiocruz, né, a Fiocruz com o lema, né, que traz a palavra vida, né, pra dentro do seu lema, né, mostra que a saúde ela precisa compreender a vida, né, a vida, essa vida férvia, né, uma vida que não é uma vida cartesiana, né, toda certinha, em condições perfeitas de temperatura e pressão, porque, senão, a gente cai numa compreensão de saúde que é da ordem, de novo, da obediência, da ordem da moral, né, e muitas vezes é comandada por leis autoritárias ou mesmo por ideias muito confusas, a gente não pode esquecer aí na saúde o fenômeno das fake news, por exemplo, que ganham espaço entre aqueles que não, talvez não tenham conhecimento tão claro sobre as coisas e acabam, enfim, obedecendo algumas regras que não são as regras que, de um conhecimento claro, né, mais preciso, enfim, baseado na ciência mesmo, né, então, assim, a partir do conhecimento a gente consegue produzir outras estruturas, né, que são estruturas que trazem refletem de fato a nossa natureza humana como integrante da natureza, como parte da vida na terra e tudo isso nos faz refletir o que é a saúde de fato, né, é uma reflexão que eu já quero chamar atenção é que, assim, o nosso coronavírus é uma pontinha do iceberg, né, se a gente pensar nas mudanças climáticas, por exemplo, né, então, a gente precisa começar a pensar que nós somos partes integrantes dessa vida e não, e não, não estamos fora dessa natureza que a gente se distanciou ao longo dos anos, né, dos séculos. Então, nessa perspectiva de espinosa, a vida é entendida como um campo de afetos, né, que dá conta dessas relações que acontecem e, e por isso, a gente consegue perceber uma outra perspectiva de saúde que, que não a saúde compreendida como doença, porque a gente precisa trazer os afetos para essa compreensão da vida e não apenas o nosso corpo enquanto o corpo extenso, né, um corpo extensão, né, a gente também, a perspectiva que espinosa nos traz, que é importantíssimo considerar na saúde, é justamente são os afetos, tá, então, saúde, eu trouxe essa frase aqui, saúde para a espinosa, né, nessa perspectiva espinozista, seria afetar-se de modo mais expansivo para o bem-estar coletivo, que nos vai levar a afetos mais construtivos, né, considerando, então, por uma linha de alegria, né, alegria como o elemento chave, né, para essa cooperação em prol da vida, nunca a tristeza, né, então, a tristeza, ela sempre vai nos degradar e nos destruir, mas a alegria, ela traz essa, esse respiro, né, de que a gente pode construir um mundo diferente, e aí, a gente não pode esquecer que somos todos corpos políticos, corpos políticos que estamos aí entremeados de afetos, dos mais diversos afetos, que temos vínculos sociais, políticos, e temos capacidade de afetar e afetar os outros, né, então, quando a gente traz essa perspectiva de Spinoza, a gente de modo nenhum está pensando em formar uma unidade social, né, todos iguais, muito pelo contrário, Spinoza traz a diferença, né, como, como uma perspectiva, como um elemento central aí, ele não considera o universal, muito pelo contrário, né, a gente, somos múltiplos, mas a gente, e se afeta de diferentes maneiras, né, nos afetamos de diferentes maneiras, mas a gente pode pensar que processos, né, desses encontros vão nos permitir sustentar adesões sociais, então, somos diferentes, mas a gente pode sustentar uma adesão social, por exemplo, vacinar, né, vacinar é um processo de adesão social muito potente, a gente sabe que a gente precisa de um quantitativo grande de população vacinado, para a gente começar a se sentir seguro. Então, é, os afetos, eles são parte de uma micropolítica, nessa micropolítica, a gente precisa fazer algumas perguntas, né, que afetos a gente percebe, né, que afetos a gente instaura, né, como potentes, ou que afetos são reprimidos no ambiente político, né, e que afetos a gente consegue compreender aí. Que afetos nos libertam, né, e que afetos nos escravizam. A gente precisa considerar isso quando a gente está pensando em política pública. E, e essa razão, porque Spinoza, ele é um racionalista, né, ele pensa pela razão, mas não aquela razão clássica, essa razão que eu estou trazendo para vocês muito rapidamente aqui, é, que vai se refletir na sociedade, na política, na ciência, na arte, e na saúde. A gente sabe que a saúde é esse grande campo, né, que interliga tudo que tem essa borda com a vida. Então, na questão micropolítica, a gente pode pensar em vários exemplos, né, de afetos que nos castram, né, que eu chamo como paixões tristes, né, são esses afetos que dominam a vida, né, e, então, por exemplo, a, a, o controle sobre o corpo da mulher é uma questão de afeto micropolítico, né, é micropolítica, em Foucault, vocês vão entender isso através do, né, do biopoder e da biopolítica, e pode me corrigir, Cláudia, se eu estiver errada, tá, você deve saber até melhor do que eu sobre isso, mas o que eu quero mostrar aqui é justamente que a gente tem que começar a pensar o que podem, não é o que são os afetos, mas o que podem os afetos, né, então, eles podem castrar ou podem nos expandir, né, enquanto sujeitos e enquanto sociedade, então, eu trouxe aqui os exemplos, né, do, do aborto e, e se a gente pensar na própria saúde da mulher, né, e ao longo dos anos, como as mulheres foram podadas do seu conhecimento, o conhecimento, né, do maior dos afetos, é, como a gente na época pré-inquisição, né, como a gente tinha o conhecimento das ervas, do próprio aborto, das ervas abortivas, né, tinha muito mais controle sobre o nosso corpo, tinha, e aí, tem toda uma linha hoje de abordagem que trabalha muito, né, esse retorno ao conhecimento das mulheres e como isso foi o poder dominante, né, como isso foi dizimado, né, inclusive matando esse conhecimento literalmente com a caça às bruxas, né, então esse, e aí, o que que isso tem a ver com saúde? Tudo, né, gente, se a gente mata a pessoa, acabou a saúde, né, então, esse conhecimento que nos foi tirado, né, tirado das mulheres é um exemplo muito, muito real, né, do que pode um afeto, né, um afeto triste como a raiva, o ódio, o controle, né, que podem provocar em relação direta com a vida. E aí, nesse sentido, a gente pode pensar na biopolítica, na compreensão de biopolítica como um contrapoder, né, esse retorno a esse conhecimento, né, então, você forma novas subjetividades aí se formando, tentando resgatar esse conhecimento ancestral das mulheres, dos indígenas, de quilombolas, de outras populações, né, de outros povos também, e como isso, esses problemas, eles têm uma, eles são problemas coletivos, né, da sociedade como um todo, não tem uma dimensão individual, né, a partir dessa, dessa, assumir, então, a biopolítica como um ponto de produção da vida que pensa aspectos comuns, aí lembra quando eu mostrei o gráficozinho do conhecimento, que eu falei, né, de uma noção comum, então, entender, assim, o que há de comum é que vai nos permitir formar esses novos sujeitos, sujeitos ativos, sujeitos potentes, sujeitos capazes de propor, de lutar pelas suas causas, inclusive no âmbito da saúde. E aí, também, eu trouxe aqui para lembrar, né, o amor como uma, como um afeto, a gente diz que é o afeto o afeto, vou usar entre aspas, né, oposto ao ódio, né, se o ódio seria um afeto completamente castrador e paralisante, o amor seria o nosso afeto mais potente para combater o ódio, né, e ele é capaz de formar essa rede biopolítica, né, esse contrapoder da dominação, né, da sujeição do sujeito humano mesmo, a um, sei lá, trapo humano, né, que obedece qualquer regra, que a gente sabe que muitas, inclusive, são destruidoras da própria vida, e a gente está passando por isso, né, embora a gente, é, a própria, vocês estão me ouvindo, gente, acho que o Cláudio saiu, não sei se saiu, não, estamos ouvindo sim, pode continuar. tá ótimo, então, é, então é nesse sentido, né, o poder, esse poder em Espinosa é um poder que busca esse comum, né, essa base comum que vai permitir a gente orientar os nossos bens comuns nesse momento, a nossa saúde, né, a proteção, enquanto sujeitos individuais e coletivos pela vacina, pela todas essas, essas regras, eu estou falando da situação do Covid, que eu acho que é muito, é, muito atual, né, mas a gente pode pensar em vários outros pontos que eu vou passar, inclusive uns aqui, que podem nos ajudar a pensar sobre isso, né, então esse poder comum, né, esse criar esse bem-estar comum, e aí eu chamei a palestra, né, de saúde como política de bem-estar, é porque a saúde é um bem comum, né, o nosso bem comum que, que está sustentado numa possibilidade democrática no nosso país, através do nosso sistema único de saúde. Então, é, acho que eu vou passar para alguns exemplos, para a gente ter um pouquinho de tempo também para o nosso diálogo, né, então assim, a felicidade, ela pode ser fortalecedora, esse exemplo que eu trago é um exemplo muito bonito, isso é uma reportagem do El País, que mostra, né, que, os índios, é, Panará, voltaram a sua terra original, depois de muitas décadas, e conseguiram voltar a ter os seus hábitos, quem, quem estuda, né, ou lê, ou se interessa pela causa indígena, sabe da importância da terra, né, é, é muito mais do que queremos nossa terra, nosso canto, né, ela tem uma implicação, é, com, com a vida, com o lado, com as questões espirituais, com, enfim, com tantos, tantos aspectos, é, indígena, que, nesse caso específico, o retorno à terra deixou eles mais saudáveis mesmo, né, se alimentando melhor, trouxe uma felicidade imensa para eles, inclusive, aumentou a taxa de natalidade, então, é, uma população muito reduzida tem se ampliado, né, desses índios, depois de voltar à sua terra, então, eles, é, a gente pode pensar nessa população completamente afetada, é, de modo ruim, fora da sua terra original, e o retorno à terra original, trazendo essa possibilidade de alegria, de potência, e de, de vida, então, obviamente, os índices de saúde melhoraram muito nessa, nessa comunidade indígena. É, outro, outro exemplo, é o exemplo da Nise da Silveira, né, quem já ouviu falar da Nise, nossa médica psiquiatra, uma das precursoras, né, da luta antimanicomial na saúde, e ela também traz, né, ela trouxe, é, numa época onde se fazia lobotomia nos pacientes, né, os pacientes amarrados, as camas, né, hoje em dia a gente consideraria maus tratos, né, a maneira como esses pacientes eram colocados no hospital, de gente dentro, e a Nise traz uma perspectiva, né, de, de tratamento, de uma terapêutica pela arte, né, então ela cria, abre espaço para esses pacientes trabalharem artisticamente, né, trazendo, então, a alegria aí da arte, né, do, do, do pincel, do barro, da argila, para se expressarem, para colocarem, é, os seus sentimentos, né, de alegria ali naquelas, na arte que eles desenvolviam, e ela criou todo um processo de cura, é, dessa forma, né, então, é, revolucionou mesmo a saúde mental, trazendo, então, uma perspectiva menos preconceituosa de abordagem ao, ao doente, né, o paciente, né, da saúde mental, e, por uma perspectiva, uma abordagem afetiva, né, então, a cura pela alegria, né, e pela arte, no caso da Nise. Então, é um exemplo muito bonito que a gente tem na saúde, assim, eu acho que talvez um dos exemplos mais fortes, assim, é, bastante potente, e completamente em paralelo com Espinosa, né, inclusive a Nise tem um livro que chama-se Cartas à Espinosa, e ela, embora séculos depois, né, mas a Nise, ela trava uma conversa, né, um diálogo com Espinosa, à medida que ela vai lendo a obra dele, ela se encanta mesmo, e é encantador mesmo, é, essa, essa, a leitura de Espinosa, porque, é, ela traz essa perspectiva de, existe cura, né, uma cura pelo, pelo amor, né, então é muito interessante. E aí, sobre o Covid, eu só queria falar o seguinte, né, o Covid a gente, é, também percebe, assim, tivemos várias falas, né, de representantes, inclusive, e aí, eu trouxe uma fala de um representante, é, de direita, né, o Macron, mas, para mostrar que mesmo, né, independente da, da posição política, não em todos os governos, né, não podemos falar isso, aqui dentro do Brasil, mas, é, muitos governos, né, conservadores, né, começam a refletir, como a saúde, é um Estado, né, ela, ela é necessária ser pensada, como um bem-estar, né, é, que o próprio Estado deve prover aos indivíduos, né, então, é, é um serviço essencial, né, o Macron, ele colocou, deve ficar fora das leis do mercado, o que que o Hipnosa nos diria sobre a pandemia de Covid, é, é, vamos encarar de frente o que está acontecendo, né, vamos parar com essa inércia de, fazer de conta que nada está acontecendo, vamos sair desse campo da ignorância, e vamos encarar o que está acontecendo, sem negacionismo, né, a gente tem que, não está tudo bem, né, é preciso a gente entender que não está tudo bem, para a gente construir um caminho, é, que seja mais potente para a nossa vida, para a saída desse processo todo que a gente tem vivenciado, né, é, de alguma forma, se a gente pensar até os momentos mais difíceis que atravessamos, né, a gente pode, é, né, claro, momentos muito, muito, muito difíceis, e em nenhum momento eu quero diminuir as dificuldades que nós estamos até hoje enfrentando, e outras gravíssimas que já vivenciamos extremamente entristecedoras, né, mas de alguma forma a gente tem algumas experiências, né, nesse processo de reclusão a gente aprendeu, ou quem, ou alguns aprenderam, porque alguns insistirão ainda em tapar os olhos, né, para isso, mas acredito que a grande maioria aprendeu, né, conseguiu perceber a valorização da ciência, das universidades, do sistema único de saúde, né, e do campo pessoal também, e coletivo, a desacelerar, né, a repensar várias práticas, então a gente também tem aí uma reflexão nesse sentido, né, e aí eu trago uma fala do André Martins, né, professor de filosofia do IFIX, que ele coloca, né, que o mundo, esse mundo, né, da guerra de todo mundo contra todo mundo, ele pode dar lugar para um espaço de um mundo colaborativo, né, onde o governo, ele garanta exatamente essas estruturas e proteções básicas à população, né, não sendo nem mínimo, nem máximo para isso, que não tolha as liberdades individuais, mas que ao mesmo tempo ele consiga garantir esses direitos básicos, né, entendendo como, como, como questões que devem ser providas pelo Estado, né, como saúde, educação, saneamento, a segurança, e a mobilidade também. Então, assim, é nessa fala que eu queria trazer, essa perspectiva da saúde, como uma potência democrática mesmo, né, como um processo de conhecimento mesmo, a saúde tem que ser entendida como conhecimento, né, um conhecimento que nos traz para um, de novo, né, para o que foi pensado lá na época da reforma sanitária, que a saúde como algo universal, no sentido como um bem comum, né, e como um direito à vida. Era isso que eu queria colocar, eu agradeço muito, eu deixei uma reflexão aqui, do Ricard Martier, que ele fala, né, se uma emoção fortalece a nossa paz interior e nos ajuda a buscar o bem dos outros, ela é positiva ou construtiva. Se ela destrói nossa serenidade, perturba profundamente nossa mente e quer ferir os outros, é negativa ou perturbadora. Quanto ao resultado, o único critério é o bem ou sofrimento que engendramos por meio dos nossos atos, palavras e pensamentos a nós mesmos e aos outros. É isso que diferencia, por exemplo, a indignação causada por uma injustiça que testemunhamos, da fúria engendrada pelo desejo de ferir alguém. A primeira libertou povos da escravidão, da dominação, e nos leva a espaciatas para transformar o mundo. A segunda só gera sofrimento. Então era isso, gente, eu deixo aqui algumas referências, depois eu acho que podem compartilhar, eu acho que é muito legal para quem ainda não conhece Spinoza e toda essa linha de pensamento, inclusive esse diálogo com a própria saúde, eu aconselho que entrem no blog do andremartinsfilosofia.com Ele é um grande espinozista e uma referência para mim e para muitos estudiosos da área. E tem vários vídeos produzidos, muitas explicações sobre conceitos de Spinoza, sobre saúde também. Acho que é bem interessante para quem se interessa. Temos esse outro blog que eu acho que também usa outros autores também, mas é muito interessante ser acessado, razão inadequada. E os outros são referências que eu usei aqui para construir mesmo esse diálogo com vocês. Obrigada. Maravilha, Paula. Te agradeço muitíssimo pela presença novamente. Espero que vocês estejam me escutando bem. Adorei a palestra e a forma bastante didática e ao mesmo tempo criativa com que você apresentou todos os argumentos e vários exemplos sobre questões fundamentais e extremamente atuais. Acho que vale destacar isso também. Tem vários comentários aqui. Antes de passar a palavra para o público, eu queria fazer só alguns breves comentários, até mesmo para tentar chamar o pessoal para o debate, apesar de já estar vendo aqui vários comentários no chat. Mas eu vou pegar só alguns pontos da sua fala, também do resumo que você colocou na sua apresentação, da palestra. E aí depois você fica à vontade para comentar. Tudo bem? da forma como você achar melhor. Eu achei extremamente interessante, começando até pela parte final que você colocou, mas que é uma questão que perpassa durante toda a tua fala. eu achei extremamente interessante a forma como você coloca a ideia da saúde pensada como virtude, na verdade. Ou seja, como bem coletivo. Pensar a saúde como bem coletivo é pensar a saúde como virtude. Sendo que é justamente essa concepção que é claramente ratificada, como você muito bem colocou, pela própria Constituição brasileira no que diz respeito à política nacional de saúde pública, construída através do SUS e da sua história pregressa, como você colocou ali muito bem no começo da tua apresentação. E eu acho interessante inicialmente chamar a atenção para esse ponto porque a contraposição entre uma concepção de virtude como valorização do coletivo ou algo capaz de potencializar a participação pública na política, acho que a gente pode definir virtude por aí, ou seja, nas formas de tomada de decisão sobre as coisas que dizem respeito à coletividade, a contraposição entre essa valorização do coletivo na política, em síntese, versus, em contraposição, versus a ideia de uma sociedade vista, vista apenas como um agregado de indivíduos vivendo isoladamente, mesmo que com direitos de proteção individuais, ou, se a gente for mais adiante, além disso, uma contraposição entre essa concepção de virtude versus uma concepção de sociedade controlada ou administrada por grupos privados, representantes historicamente, representados historicamente por velhas e novas oligarquias, ou ainda, se a gente pensar em outro sentido, uma contraposição entre essa noção de virtude como bem público versus uma concepção de sociedade baseada na centralização do poder, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, portanto, o poder publicamente reconhecido, em síntese, essas contraposições entre virtude como valorização e potência coletiva de uma forma geral e privatização e concentração de poder refletem um conflito político-ideológico que se expressa muito claramente na história da filosofia política em geral. Só que, por outro lado, muito mais do que isso, é um conflito político-ideológico que, ao longo da história, ao longo do tempo, se materializa e constantemente ganha novos significados ao longo da história. Ou seja, para que significa isso? Se expressa através de novos simbolismos e novos atores sociais o tempo inteiro. Então, assim, eu só estou chamando atenção para isso, para essas contraposições, com a intenção de trazer questões relacionadas à conjuntura política atual e que dialogam diretamente com essas contraposições históricas que eu mencionei anteriormente, que fazem parte da filosofia política. Eu estou trazendo para esse lado pela sua ótima apresentação sobre Spinoza, que é um autor sobre o qual a gente quase não fala no cursinho sociais. Acho que é bom a gente lembrar de falar isso também, que é importante, que seria ótimo se a gente trouxesse mais o Spinoza para as assistências sociais. Então, assim, por exemplo, um dos temas centrais que protagonizou, trazendo esse debate para a atualidade, um dos temas centrais que protagonizou a CPI da COVID e a opinião pública em geral, a CPI da pandemia, foi sobre o chamado gabinete paralelo. Basicamente, o que é o gabinete paralelo? É um grupo de lobistas, empresários, médicos, políticos, etc., que atuam marginalmente nas instituições de Estado. Obviamente, vinculados a interesses financeiros da indústria farmacêutica internacional, que defendem o falso tratamento precoce através de medicações comprovadamente ineficazes, que são repetidamente ditas como ineficazes pela ciência, e que defendem também a privatização das vacinas, e assim sendo claramente contrários à distribuição igualitária de um direito coletivo. Então, essa questão do gabinete paralelo, eu acho que toca em outro ponto também, acho muito interessante que você traz, Paulo, que diz respeito à fraqueza, você trouxe ao longo da palestra também em alguns momentos isso, à fraqueza da representatividade da sociedade civil nas instâncias de poder, em que pese o fato de existirem arranjos institucionais previstos pela própria Constituição, como é o caso dos conselhos de saúde. Eu acho importante tocar nesse ponto porque se houvesse uma força maior da participação e da representação da sociedade civil nos espaços de poder, isso poderia ter evitado ou no mínimo conscientizado a população sobre os perigos da formação desse gabinete paralelo para a saúde pública. E aí eu trago também o tema da enorme importância que a educação e a comunicação em saúde pública, que fazem parte da sua própria formação, certamente tem para a construção de uma sociedade verdadeiramente democrática, não essa sociedade, não essa falsa democracia que a gente vivencia hoje. e só para deixar bem claro para os adeptos da extrema direita, quando eu falo de uma maior representação e participação da sociedade nos espaços de poder público, eu não estou me remetendo a nenhuma tradição do pensamento socialista e muito menos comunista, infelizmente, gostaria de estar, eu estou me remetendo ao clássico pensamento republicano-liberal, nada mais do que isso. Na conjuntura política atual, a gente está longe de ser pelo menos um país republicano, por não existirem esses espaços de maior representação e participação da diversidade da sociedade e isso é expresso na área da saúde muito claramente, como você muito bem colocou. Aí, eu só dei esse exemplo, justamente porque esse chamado gabinete paralelo é a expressão materializada na conjuntura política atual, na conjuntura pandêmica atual, dessa contraposição ideológica, histórica, da virtude como algo capaz de potencializar a participação pública versus a privatização da sociedade e das relações sociais. Eu prefiro dar esse exemplo, porque é um exemplo atual, mas, obviamente, muitos outros poderiam ser dados no mesmo sentido de expressar essa contraposição. Então, só para terminar, e aí eu passo a palavra para o público fazer as perguntas e leio aqui os comentários no chat, o outro exemplo disso que eu estou falando é o discurso que foi muito usado entre os negacionistas nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, obviamente, também, copiando o negacionismo americano, norte-americano, reivindicando o direito individual de não usar máscara em lugares públicos ou qualquer outro tipo de equipamento. Aí, Cláudio, eu tenho que abrir um parênteses só para falar uma coisa, aí é a falácia do livre-arbítrio, acreditar que existe livre-arbítrio. Exatamente. O que está ferindo sua liberdade individual de escolha. Exatamente. O que está ferindo? O que é justamente isso? Eles usam esse individualismo ideológico para justificar uma ideia de democracia que não faz sentido, porque é totalmente antidemocrático você reivindicar um individualismo, ainda mais nesse contexto pandêmico. Então, assim, aí eu acho esse direito de reivindicar o não uso dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, eles até deveriam ser chamados de EPTs, equipamentos de proteção públicos, porque nesse momento eles não são de proteção individual, são equipamentos de proteção para o público em geral. E aí você coloca muito bem, a saúde é relacional, ela não é algo pertencente ao indivíduo, ela pertence às relações, nós nos afetamos o tempo inteiro. Eu acho que nesse sentido, aí você pode comentar melhor. Aí só para, e esse aí, só para dar essa ideia, eu só coloquei essas questões para dar essa ideia da saúde como virtude, e que, portanto, integra saúde, essa noção de saúde que integra as interações sociais, e não é algo que diz respeito apenas ao corpo do indivíduo, só reforçando isso que a gente falou, que supostamente podia simplesmente, ou a pessoa poderia simplesmente escolher por direito conviver fora dessas relações sociais num contexto de pandemia. Bom, é isso que eu tinha para falar, eu acho que eu adorei, eu falei isso. Eu acho que essa sua fala, ela casa muito com, eu por acaso aqui no chat, eu parei em algumas falas do Henrique Queiroz, que vão muito nesse sentido. Aí se eu puder complementar, eu acho que te ajudo a fazer essa reflexão, né? Posso? Claro, fica à vontade. Então, é só porque eu acho que já vai ter algumas respostas aí, de algumas perguntas que eu passei os olhos aqui e estava vendo, né? No chat. Então, assim, acho que se a gente pensar sobre isso que você falou e o Henrique também pensou, né? A questão, de novo, da razão econômica, da economia, né? Se colocando, como que a gente de alguma forma equilibra essa balança, né? Desse poder econômico, mercadológico e nessa estrutura de compreensão da saúde, como eu coloquei, né? Como pensar isso? Em que medida a gente pode, ele também botou em que medida a ação política popular ou institucional são meios para essa mudança, né? Então, acho que vale só para colocar, né? E aí vai casar muito bem com a sua fala também, Cláudio, assim, e você acabou declarando aqui, né? Vocês usam muito pouco espinosa, né? Nos cursos, e acho que isso é geral, não é só vocês, na verdade, isso é mundial, e acho que a gente deveria estudar mais espinosa, sabe? A nossa formação. O espinosa, ele é um pensador, né? Revolucionário, ele é muito revolucionário, ele é tão revolucionário que ele sofreu perseguição política, né? Então, assim, é preciso a gente pontuar isso, essa mudança de paradigma que ele propõe, né? de pensamento, ele confronta muitas teorias que são teorias que estão enraizadas socialmente na gente, né? E que se a gente pensar, Fizer uma grande reflexão, né? Sobre como, pela linha da filosofia, claro, por que chegamos até essa consolidação de um pensamento cartesiano, de um pensamento kantiano, de um pensamento freudiano, de um pensamento roubiziano, a gente, na verdade, o espinosa, ele vai contra toda uma série de correntes de pensamento e traz uma outra perspectiva de olhar, né? Só que é uma perspectiva de olhar que traz a liberdade, né? A liberdade que vai confrontar esses poderes, muito pelo contrário de outras correntes de pensamento que, na verdade, até buscam de alguma forma isso, mas acabam caindo, né? De novo, na mesma, reforçando, né? Os poderes instituídos de alguma forma, né? Então, se a gente acho que pra colocar assim, na verdade, isso é uma construção, tá? Tá, Henrique, assim, a gente não tem uma resposta pronta, mas, por exemplo, se você pensar no que a Nise fez, a Nise era uma mulher, né? Diante de uma maioria, se não a única médica mulher psiquiatra, né? E... E com outras pessoas e indo de... Contra, né? Um poder, né? Instituído de uma prática médica instituída e ela foi em cima e ela fez o que ela queria fazer e ela teve inimigos por conta disso, né? Dentro de toda essa linha que ela desenvolveu. Então, assim, é possível? É possível, mas a imensa maioria das pessoas, elas vivem nessa inércia, né? Na inércia, ou na inércia do... Em cima do muro, ou na in... ou recaindo pelo lado da dominação, porque é fácil, na verdade, né? É muito mais... Se mexer e inventar um novo caminho é difícil, né? Tem um exemplo que eu acho muito emblemático, né? A gente vivenciou uns anos atrás aí as ocupações estudantis, né? Dos estudantes secundaristas. Se a gente pensar, por exemplo, o exemplo dos secundaristas, eu já estava conversando... Estou trazendo isso porque eu estava conversando sobre isso com um amigo da área de Espinosa, né? Ontem. E a gente estava lembrando desse movimento, né? O que eles fizeram foi vivenciar na prática uma enxurrada de afetos e de experiência democrática, né? Porque eles não estavam apenas reivindicando o espaço da escola, né? Ir para dentro da escola é reconstruir o ensino, né? É mais do que a estrutura da escola. É repensar a educação. Que educação é essa que está sendo passada, né? O que está acontecendo ali dentro? Então, eles tomam posse da escola. É claro que depois veio o poder e castroto. Isso, mas eles pensaram currículos. E eu acho que em nenhum momento, embora o poder tenha vindo e tolido, né? A ação prática deles, o que se desenvolveu ali foi uma experiência democrática tão gigantesca e transformadora que eu arrisco dizer que são indivíduos diferentes. Quem participou das ocupações estudantis, eu acho que muito provavelmente tem uma posse de conhecimento, um conhecimento que é muito transformador, né? Então, nesse sentido que a gente pode pensar também. E a saúde vai estar sempre atravessada também por esses interesses econômicos e políticos. Afinal, um outro exemplo que a gente pode trazer dessa dominação, né? É a própria prática do parto, né? De repente, você tira uma coisa que é da mulher, né? Uma situação totalmente fisiológica, que é o parir. Você tira isso da mulher e você entrega na mão não só de outra pessoa como de um homem, né? Agora, o homem que sabe quando, como, porque a mulher vai ter o seu filho, né? Algo que é totalmente biológico e que, enfim, sempre aconteceu. eu não estou em nenhum momento dizendo que não seja necessário uma intervenção médica em situações onde o parto representa um perigo à vida, né? Isso pode acontecer, mas não são na maioria das situações como acontece, por exemplo, o parto cesáreo no Brasil, né? A gente sabe que a gente tem interesses que colocam as mulheres, né? E aí, quais são os afetos que são colocados? O medo da dor de parir é o primeiro. O medo, o medo que é muito genuíno, né? O medo de perder o seu filho, né? No parto que é colocado. Então, assim, a gente tem que lembrar que esses afetos de medo, né? E essas tristezas, elas são poderosas no sentido, não potentes, mas poderosas, né? No sentido de conduzir a sociedade a situações catastróficas como o uso da cloroquina, né? Que é catastrófico e totalmente degradante, né? Da vida, né? Então, vai ser sempre isso, né? Vai ser sempre uma luta, na verdade. E acho que essa importância da educação, né? E de pensar outras, essas linhas de conhecimento e outros autores e abrir, né? Expandir esse leque de opções talvez nos permita pensar outros caminhos, né? caminhos que não são os caminhos que, de alguma forma, se consolidaram na nossa sociedade, pelo menos na nossa sociedade que está tão concentrada no conhecimento europeu ocidental, né? Perfeito, Paulinho. Eu ia justamente começar aqui por essas questões que estavam sendo colocadas. Primeiro, teve um comentário aqui da professora Maria Cláudia dizendo que é muito legal essa perspectiva de Spinoza e depois até fala que tem um livro do François Duby, se não me engano, por ser fofo, porque se a pronúncia correta é essa, mas sobre paixões tristes, né? e aí vem essa fala do Henrique perguntando, né? Justamente essa questão central que você considera possível que modifique a compreensão da função social da saúde nessa lógica do mercado que se entrega atualmente. E é muito complicado realmente, né, cara? Porque como é que a gente aumenta, eu acho, pelo menos, os níveis de participação e representação da sociedade civil, nas instâncias de poder, sendo que essa contraposição entre uma noção pública de saúde e a privatização da saúde que está, né, saúde vista enquanto algo que pertence ao indivíduo e tal, isso é dominado pela indústria internacional, pela indústria de saúde internacional, indústria farmacêutica internacional, né? Então, será que essas regulações nos marcos dos Estados nacionais não conta, né, de lidar com a pressão da indústria farmacêutica internacional, né? Isso é uma questão também que a gente tem que pensar, né? Claro, eu acho que em alguns momentos, sim. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. A doença celíaca, ela não era reconhecida como uma doença, tá? Ela é um movimento de luta dos doentes mesmo, dos próprios portadores, desculpem, dos próprios portadores da doença celíaca, eles é que levaram a pauta para reconhecimento, né, para os compêndios médicos, para a sociedade médica, e através dessa luta deles, é uma luta mesmo pelo reconhecimento disso, foi colocada como uma condição de saúde, como uma enfermidade que deve ser considerada dentro dos compêndios médicos, né, como uma questão de saúde. Existem outros exemplos, né, nesse sentido, né, vários, na verdade, agora na minha cabeça me veio esse, né, um exemplo bastante conhecido, assim, por quem vê, assim, essa, esse movimento de emergência mesmo, né, que vem de baixo para cima, que não espera o poder dominante, seja o Ministério da Saúde, ou seja a sociedade médicas reconhecer e mais leva, né, na Covid, por exemplo, Cláudio, tem muitos pacientes crônicos, né, tem uma experiência muito rica de uma conhecida, né, uma amiga minha que tem, está com sintomas crônicos da doença, né, ela já teve a doença há mais de um ano e ainda continua tendo algumas sequelas da doença, e ela criou um grupo de Facebook e começou a convidar outras pessoas que ela ficou sabendo que também estavam com sintomas se arrastando por um período que a gente já considera longo, né, mais de três meses aí, e ela, esse grupo é riquíssimo, ele, na verdade, assim, se eu fosse um pesquisador da área médica de biológica, né, eu ia querer ser integrante desse grupo para ver o que os pacientes me relatam, porque é um grupo muito rico, né, então estratégias como essa são estratégias que permitem, né, acrescentar esse conhecimento, entender um pouco mais e talvez reconhecer situações que não seriam reconhecidas quando você espera meia dúzia entender aquilo, né, então o fenômeno que vem de baixo para cima, é claro que ele pode ser, pode ser mais difícil de chegar no nível de poder ali, né, central, quando a gente está falando de um poder centralizado, mas ele é possível de ser reconhecido, né, como outras questões também, né, se a gente pensar na violência da mulher, né, em várias pautas aí que se levantam nas redes sociais, por exemplo, que não dá mais para a gente se calar e fazer de conta que não existe e a gente sabe que existe, né, então ganha uma voz tão, que ecoa tanto, né, com outras pessoas ali que é capaz realmente de transformar, né, agora, não é fácil, né, não é um caminho simples, não é, não é, não é, aliás, não é fácil, mas também não é difícil, né, no sentido, não é simples, né, não é uma coisa que você precisa fazer cálculos matemáticos estrambólicos para conseguir consolidar, né, a simplicidade é um caminho que é possível, né, então, nesse sentido que eu acho que a gente pode pensar, assim, algumas estratégias, agora, como a gente vive numa sociedade capitalista, né, onde as leis do mercado imperam, a gente vai ter que sempre saber que esses interesses são interesses que vão estar sempre presentes, né, e eu acho que a nossa tentativa enquanto sociedade civil e na saúde mesmo, né, a gente tem vários grupos, né, tem Abrasco, tem inúmeros grupos de saúde coletiva, né, que se colocam como militantes aí, e também estão sempre combatendo essa tentativa de, de alguma forma, de fazer o poder privado ganhar aí maior espaço dentro do SUS, né. Perfeito, Paula, perfeito, legal, cara, adorei a palestra, teve outros comentários, vários comentários aqui também, te elogiando, tá, parabenizando pela exposição, é, eu acho que a gente tem uma hora, mais de uma hora e vinte de conversa, te agradeço imensamente pela presença, por compartilhar esse espaço aqui com a gente, é, se o pessoal do Viz de Fuga aí tiver nos escutando, também, a gente pode estabelecer novas parcerias aí futuramente, é, agradeço também a presença do público aqui, a participação do público, pelos comentários, é, e lembrando que a nossa programação da décima primeira semana de Ciências Sociais continua amanhã, é, na quarta-feira, e segue até sexta-feira, tá toda presente no site que vocês, é, já viram na programação, no banner, que tá sendo divulgado no nosso Instagram, e no Facebook também, tá bom? Obrigadão, Paula. Então, obrigada, também agradeço mais uma vez, tá, pelo convite, pela oportunidade, agradeço a todos que ficaram aqui ouvindo, agradeço os elogios também, obrigada, eu espero ter contribuído um pouco pra essa reflexão, com o curso de vocês, com a discussão que vocês fazem também, com as outras pessoas que não são da universidade, mas que estão nos ouvindo também, que a gente tenha conseguido ultrapassar essas paredes institucionais, e feito a nossa missão de dialogar aqui, né, então, agradeço a todo mundo, gostaria de conseguir responder cada uma das perguntas aqui, mas realmente a gente sabe que evento online a gente tem algumas restrições, mas me coloco à disposição também, se alguém quiser entrar em contato, o Cláudio tem meu contato, sou sempre aberta e receptiva, tá, no que puder ajudar e tiver o meu alcance também, então, só tenho a agradecer e espero a gente estar juntos em outras oportunidades também, Cláudio, foi muito bom, obrigada. Com certeza. Obrigada também a toda a equipe UF, as meninas que ficaram ajudando, tá, todo mundo que está envolvido no evento também. Valeu, obrigadão. Tchau. Tchau, tchau.